No dia 1, eu nasci como um bebê King Kong. Eu estava na Ilha da Caveira. Percebi que meus pais estavam trancados em jaulas, com alguns nativos os vigiando. Ei, solte meus pais! Agora! Não, agora que você está aqui, não precisamos mais deles. Eles são mais problema do que solução. Não! O que vai fazer com eles? Bem, podemos ou não poupar a vida deles. Depende. Se você sair agora, consideraremos poupados. Se você se rebelar contra nós, poderá ver eles morrerem. Não cause problemas, filho. Saia enquanto pode. Vamos ficar bem. Ok, pai. Farei o que você diz. Fugiu mais rápido do que pude, para o interior da ilha. Depois de correr por um tempo, tive certeza de que havia me afastado o suficiente deles. Mas escureceu. Zumbis começaram a aparecer do nada. E eu tive que usar meu ataque esmagador para contra-atacar e matar todos eles. Tomem isso, zumbis! Depois de um longo dia nascendo em um mundo cruel, eu precisava descansar um pouco. Então encontrei um lugar confortável e fui dormir. No dia 2, acordei e decidi que precisava de uma base de operações. Então saí reunindo alguns materiais para começar a construir. Isso vai ser fácil. Eu posso subir nessas árvores. Oh, maçãs! Não se importem se eu fizer isso. Tô me sentindo muito fraco. As maçãs estavam ótimas, mas eu precisava de carne se quisesse sobreviver. Peguei um pouco de madeira e fiz uma picareta de madeira. Então usei essa picareta para juntar um pouco de pedra e carvão. Consegui criar um set completo de ferramentas de pedra, como espada, machado e picareta. Em seguida, encontrei uma bela floresta densa com uma clareira grande o suficiente para me estabelecer e começar a construir. Coloquei um baú e alguns fornos e fiz uma pequena fogueira para me aquecer. Nesse ponto, minha barriga começou a roncar e percebi que não tinha nada, exceto aquelas maçãs. Eu viajei para caçar comida e acabei encontrando alguns pequenos dinossauros, prontos para serem capturados. Parecem deliciosos! Eu os matei e juntei sua carne. Quando do nada, alguns passos pesados se aproximaram de mim por trás. Olá? Alguém aí? Era um T-Rex gigante! E ele não parecia feliz por eu estar em seu território. Ele investiu contra mim e me machucou muito. Ai! Qual é o problema, cara? Esse é o meu território. Saia! Eu lutei usando minha espada e habilidades esmagadoras, mas ele era muito forte. Por fim, decidi que precisava me retirar e me esconder durante a noite. Foi mal! Foi mal, pô! E fique fora, seu macaquinho! No dia 3, voltei para minha base e comecei a cozinhar aquela carne que peguei dos dinossauros. Preciso muito dessa comida agora! Eu comi a carne e, além de me curar, também comecei a crescer para um King Kong de tamanho médio, com 20 corações. Uou! Olha como eu estou grande agora! E posso pular super alto! Espero um dia poder me tornar ainda maior. Da próxima vez que encontrar aquele T-Rex perdedor, ele vai ver uma coisa. Acampei em um campo e limpei uma área para mim. Construí uma casa para mim, com a qual fiquei muito feliz. Certifiquei-me de que era grande o suficiente para quando eu crescesse ainda mais no futuro. Em seguida, acomodei meu baú e fornalhas e tornei o lugar mais aconchegante. Terminada a minha cabana, saí à procura de ovelhas. Aqui, ovelha, ovelha, ovelha! Ah! Encontrei um grupo de ovelhas e usei minha espada para matar todas elas. Juntei a carne a lã, depois colhi algumas flores para atingir e voltei para casa. Já sei exatamente para que vou usar isso. Fiz algumas camas amarelas de banana para mim e fui dormir à noite. No dia 4, acordei e era hora de fazer algumas atualizações nas minhas ferramentas. Saí para minerar ferro e juntei muito. Juntei o suficiente para criar um set completo de ferramentas de ferro. Mas primeiro tive que ir para casa e lá fundir tudo em lingotes. Mas enquanto eu estava indo para casa, ouvi um macaquinho lutando. Então decidi dar uma olhada. O que será isso? Encontrei um bonobo sendo atacado por um grupo de macacos zumbis. Ei! Deixem ele em paz! Corri e ajudei o bonobo a matar todos aqueles zumbis. Ei, bonobo! O que aconteceu aqui? Minha família foi toda transformada em zumbis e agora eu sou a única que resta. Oh não! Isso é horrível! Você quer vir ficar comigo? Adoraria! Ótimo! Ei! Vou te chamar de Bonnie! Bonnie! A bonobo! Bonnie e eu voltamos para a base, onde finalmente fundi todo o ferro. E então fiz minhas novas ferramentas. Uma espada, uma picareta e um machado. Agora estou pronto para a batalha e para a mineração! Bonnie e eu fizemos uma pequena cabana fora da minha casa para ela dormir. Então eu me deitei para dormir. Nos dias 5 e 6, acordei e disse a Bonnie que ia sair para explorar. Fica no comando enquanto isso, ok? Sim, sim, capitão! Enquanto viajava, ouvi algumas vozes familiares. Hã? É melhor eu ver isso. Segui o som e encontrei meus pais. Mãe! Pai! Tô tão feliz que vocês estão bem! Cuidado, filho! Eles estão voltando! Nesse momento, os nativos chegaram. Aí estão os primatas! Peguem eles! Juntos, meus pais e eu lutamos contra os nativos. Embora tivéssemos mais força, eles estavam em maior número e começaram a nos dominar. Vou acabar agora mesmo com esse rebuliço. Eu invoco o Renus para cumprir nossas ordens. Entendo nada, com a simples menção de seu nome, Renus apareceu. Era uma enorme criatura de pedra antiga com punhos gigantes. Renus, você não precisa obedecê-lo. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Renus ficou furioso e matou minha mãe. Não! Como você pode fazer isso? Filho, você não pode ir atrás desse demônio. Não vale a pena. Precisamos correr. Tá bom, vamos! Saímos correndo de lá juntos, pra longe de Renus e dos nativos. Nos dias 7 e 8, voltei à base com meu pai. Pai, eu tenho que me vingar deles por terem matado a mamãe. Eu entendo como você se sente, mas a vingança é uma coisa perigosa. Você pode acabar sendo pego de surpresa pelo ódio. Mas e a mamãe? Vou sentir muita falta dela e tenho certeza que você também. Mas ela morreu de forma corajosa e será lembrada. Por que você não trabalha para salvar mais de nossa espécie, para enviar a eles uma mensagem de que não desistiremos? Ótima ideia, pai! Eu poderia começar um santuário aqui. Podemos começar construindo algumas casas na árvore? Partimos para coletar recursos e começar a construir nosso santuário de macacos. Transformei parte da madeira que coletamos em escadas, para facilitar o acesso às árvores. Então construímos as casas nas árvores. Após um longo dia de trabalho, paramos para ver como estava ficando. Parece fantástico, filho. Você fez um ótimo trabalho. Agora busque mais alguns primatas para colocarmos nessas casas. Ok! Enquanto isso, o que você vai fazer? Vou pegar mais alguns materiais que acho que você pode precisar. Nos dias 9 e 10, saí em busca de macacos perdidos, mas me deparei com algo inesperado. Era um casal que estava tentando filmar um documentário. Olá! Uau! Você é incrível! Você é a melhor coisa que vimos até agora. O que vocês estão fazendo aqui? Meu nome é Alex e este é Steve. Estamos aqui nesta ilha para filmar um documentário. E parece que você é exatamente o assunto que estamos procurando. Quando as pessoas em casa virem isso, vamos ficar ricos. Vocês vão me usar para ganhar dinheiro? Não gostei que ele quisesse me explorar para obter lucro. Então comecei a atacá-lo. Espere! Por favor, pare! Os apelos de Alex para que eu parasse de alguma forma me atingiram. Na verdade, eu achei ela hipnotizante e decidi que provavelmente faria qualquer coisa que ela pedisse. Ok! Eu paro se você concordar em vir comigo. Não faça isso! Você está louco! Ok! Eu vou com você! Peguei Alex e fui até a base. Você vai pagar por isso, Kongzou! Farei qualquer coisa ao meu alcance para tirar Alex de você. Quando voltei, meu pai estava realmente confuso. Achei que tinha dito para você pegar mais macacos e não trazer um humano. Me desculpe, pai. Mas olhe para ela. Ela é simplesmente a melhor coisa que eu já vi na vida. Você pode ficar com ela, mas tenho certeza que haverá mais a espécie dela para fazer o resgate. Não pensei muito e fiz uma casinha para Alex morar. Tão legal que tinha até uma doca para ela ir pescar de vez em quando. Então fui para minha base e dormi à noite. Naquela noite do dia 11, tive um sonho com todos os meus inimigos vindo atrás de mim. Primeiro sonhei com o chefe. Vou destruir todos vocês, primatas. Um por um. Eu nunca deveria ter deixado você viver no dia em que nasceu. Escuta aqui, chefe. Se você chegar perto de mim mais uma vez, será a última coisa que você fará. Em seguida, ele se transformou em T-Rex. Você sabe que não deveria estar vivendo no meu território. Quando eu colocar minhas mãos em você, será o seu fim. Que mãos? Essas pequenas coisinhas? Eu sou muito maior agora e estou ficando mais forte a cada dia. Estarei esperando até nos encontrarmos novamente. Finalmente, o T-Rex se transformou naquele cara do documentário, Steve. Que doideira! Isso mesmo. Estou nos seus sonhos agora, meu chapa. Eu vou buscar Alex de volta e vou ter algo poderoso o suficiente comigo para destruir você. Ah, saiam da minha cabeça. Todos vocês. De repente, acordei na minha cama. Cara, eu tenho muitos inimigos para dar conta. Nos dias 12 a 15, saí e encontrei meu pai e Bonnie conversando. Bom dia, pessoal. Acabei de ter um sonho maluco. Todos os meus inimigos estavam vindo atrás de mim. Parece assustador. Que bom que não era real. Ah, mas é real, pai. Eu preciso que vocês me prometam que ficarão seguros. Essas pessoas querem me machucar de qualquer jeito. Ok, filho. Prometemos. Vou sair garimpando. Fica de olho nessa menina Alex para mim. Tá bom! Antes de partir, conversei com Alex. Ah, por favor, não me machuque. Você não pode simplesmente me deixar em paz? Ei, eu nunca faria nada para te machucar. Eu até faria qualquer coisa para te proteger. Obrigada. Acho que talvez você não seja tão ruim. Afinal, Steve vai vir atrás de mim. Sim, eu sei que ele vem. Eu vi ele num sonho. Por favor, não machuque. Vou fazer o possível. Tchau. Saí da base e fui minerar um pouco de ferro. Consegui o suficiente para fazer um set completo de armadura de ferro. Fundi e coloquei cada peça da armadura. Ao sair das cavernas, encontrei alguns orangotangos. Eles pareciam muito amigáveis. O que é, pessoal? Algum dinossauro enorme estava pisando forte por aqui. Não sabemos como vamos nos proteger de coisas assim. Você deveria voltar e morar comigo na minha base. Será um lugar seguro para você e sua família. Ok. Obrigado. E com isso, voltamos juntos para casa. Nos dias 16 a 18, cheguei em casa com os orangotangos e os ajudei a se instalarem. Eu notei meu pai no canto. Ele parecia que não estava se sentindo bem. Pai? Você está bem? Eu não queria te contar isso, mas na verdade estou doente desde o dia que fui capturado. O quê? Não! Sim. Eles injetaram em mim um pouco de radiação para ver se podiam me transformar em um macaco besta mutante. Não funcionou. Tudo bem. Posso pegar um remédio para você. Não. Neste momento é tarde demais. Não vale o esforço. Mas o que vale é continuar lutando pelos símios e macacos mundo afora. Você vai fazer isso por mim, filho? Sim, pai. Eu irei. Eu prometo. Que bom ouvir isso. Deixei um baú com muita lã. Faça um bom uso. Tenho certeza que vou inventar alguma coisa. Filho, tem mais uma coisa importante que você vai precisar. Se quiser vencer seus inimigos. O que foi, pai? É um machado poderoso que tem sido uma herança em nossa família há séculos. Tome aqui. Foi infundido com minha radiação e tem poderes especiais. Obrigado, pai. Vou sentir sua falta. Depois disso, meu pai faleceu. Pai, não! Fui então abrir o baú que papai havia deixado para mim. E quando abri, vi um monte de lã. E aquilo me deu uma ideia. Eu sei exatamente o que posso fazer com isso. Uma caveira gigante. Decidi então que precisava construir uma sepultura para o meu pai. E enquanto eu fazia isso, Alex veio até mim. Sinto muito pela sua perda, mas tenho que avisar. Steve se comunicou comigo. Ele contatou os militares e eles estão vindo para cá. Obrigado por me avisar. Percebi que precisava encontrar esse chefe nativo. E me vingar antes que Steve e todos esses militares viessem para o ataque. Nos dias 19 a 21, eu estava procurando pelo chefe. E no caminho, me deparei com um dinossauro pequenininho. Ei, garotinho! Você tá bem? Não, o T-Rex comeu meus pais. Então perguntei ao pequeno dinossauro para onde ele foi. E ele me disse que foi para o Oeste. Não se preocupe, vou pegar ele. Obrigado! Você quer um lugar para ficar? Sim, por favor! Que pena, não dá. Dinossauros são ruins e os macacos mandam. Vou poupar sua vida, no entanto. Eu então fui em direção ao T-Rex e finalmente o encontrei com seus pequenos lacaios raptores. Dessa vez, eu tô pronto pra lutar. Vamos ver se está mesmo. Nós dois começamos a luta. Comecei atacando os raptores. Eles eram fáceis de derrubar com meu machado. Com o poder da minha nova arma, a radiação era capaz de jogá-los pra cima. E depois de lidar com eles, era hora de pegar o T-Rex. Então fui pra cima dele. Você vai perder! Usei meu ataque esmagador, espada de ferro e meu novo machado pra revidar, enquanto o T-Rex avançava contra mim com seus dentes gigantes. Depois de algum tempo lutando um contra o outro, ainda estávamos empatados, mas reuni força suficiente pra vencer e matar o T-Rex. Haha! Eu sou o rei da selva agora! Voltei pra casa pra contar a todos a boa notícia. Nos dias 22 a 24, voltei pra base e havia problemas esperando por mim. O chefe enviou o Renus pra destruir tudo por lá e causar o maior caos. Renus começou a convocar sentinelas, então comecei a retaliar antes que mais danos fossem causados. Bonnie apareceu e me ajudou a derrotar alguns deles também. Finalmente, conseguimos matar todos os sentinelas e fui enfrentar o Renus. Vou te matar aqui e agora, Renus! Você não conseguiria se tentasse. Você não conhece a minha força. Mesmo se você me matasse, eu sempre poderia ser refeito novamente. Você teria que destruir o chefe se quisesse alguma chance de me destruir. Eu vou destruir ele. Ah, tá bom. Quem sabe outro dia, otário. Eu te odeio! Ele fugiu do local e Bonnie e eu ficamos pra reconstruir a base. Depois que terminamos de reconstruir, Alex veio até mim. Ei, obrigada por me salvar. Aquele tal de Renus teria me pego com certeza. Claro. Gostaria de pensar que você faria o mesmo por mim. Bem, não posso ser capaz de te ajudar a lutar. Mas tenho conhecimento de uma arma secreta que você pode usar. Isso é ótimo. Onde eu posso encontrá-la? Bem, isso pode ser um problema, já que está localizada nas profundezas da Terra. Ok, bem, obrigado pela ajuda, eu acho. Antes de ir pra cama, comecei a trabalhar em uma estátua de caveira feita de lã. Comecei a construir a parte do fundo. Não dá pra entender bem o formato por enquanto, mas em breve será uma caveira incrível e representará a ilha da caveira. Nos dias 25 a 28, acordei com os militares invadindo minha base. Vi centenas de tanques e soldados prontos. Olhei em volta e notei que Steve estava lá com eles. Atenção, nós o cercamos. Abaixe-se agora ou abriremos fogo. Eu disse que eu voltaria pra te pegar, perdedor. Ah, tá. Pegue a garota e saia da minha propriedade. A menos que queira ser feito em pedaços. Desculpe. Eles tiraram Alex de mim e foram embora. E eu abaixei minha cabeça em derrota. Então, Bonnie veio atrás de mim. Não desista agora, Bronzo. Se você realmente ama, você precisa lutar por ela. Você tá certa, Bonnie. Eu vou pegar aqueles otários e trazer Alex de volta. Mas primeiro, tenho que trabalhar um pouco mais na estátua. Trabalhei mais ainda no crânio pra homenagear meu pai. E Bonnie ajudou também. Depois de fazer um trabalho bem feito, estava quase pronto. Então parti pra perseguir a garota dos meus sonhos, Alex. Nos dias 29 a 32, persegui os militares na esperança de alcançar Alex. Viajei pela selva até alcançá-los. Mas Alex não estava lá. Eles começaram a me atacar. Au! Por que você está atirando em mim? As balas não me machucaram tanto, mas incomodaram muito. Eu tive que esmagar e matar alguns soldados. Mas de repente, Steve apareceu do nada e disparou um dardo em mim. Uou! Eu não me sinto muito bem. Comecei a ficar muito tonto e então desmaiei. Um pouco mais tarde, finalmente acordei e fui trancado em uma jaula na cidade de Nova York. Havia uma multidão de pessoas me olhando com espanto. Todos os olhares estavam me deixando oprimido. Mal podia dizer onde estava. Me soltem! Ou eu vou esmagar esse lugar até virar pó. Sim, boa sorte com isso. Você vai ser o assunto da cidade inteira agora e eu vou ficar rico. Preciso dar um jeito de sair daqui. Nos dias 33 a 36, acordei novamente e ainda estava trancado em uma jaula. Bem quando eu estava começando a perder a esperança de escapar, Alex apareceu. Alex, o que você está fazendo aqui? Espero que isso pague minha dívida com você. Ela começou a quebrar a jaula e me libertar. Obrigado, Alex. Eu vou destruir a cidade inteira agora. Comecei a causar estragos na cidade e destruir tudo à vista. Finalmente, os militares chegaram e tentaram me neutralizar. Mas eu empurrei suas defesas. Suas máquinas tolas não podem me derrotar. Subi até o topo do Empire State Building e examinei área. Aquela cidade era a minha agora. Foi quando Alex apareceu perto de mim para tentar me acalmar. Bronzo, por favor. Isso não é o que eu queria. Eu só quero que você seja livre. Seus pais nunca lhe disseram que não é bom buscar vingança. Sim, eles disseram mesmo. Você tem que parar com isso. Os militares estão se preparando agora para atirar em você. Não consigo parar. Eu nasci para ser selvagem, meu bem. Levei um tiro e caí do prédio. Caí no chão e desmaiei. Nos dias 37 e 40, acordei na ilha novamente. E Alex estava lá comigo. O que aconteceu? O governo decidiu que você não tinha utilidade. Então, apenas te soltaram aqui. Steve está em apuros por soltar você na cidade. Mas e por que você está aqui? Porque eu quero te proteger. Eu posso ver a bondade em seu coração. Obrigado, Alex. Com certeza vou precisar da sua ajuda para encontrar aquela arma que você falou. Para derrubar o chefe e suas criaturas. Me dê alguns dias com isso. Acho que posso fazer um plano. Obrigado, Alex. Boa sorte lá fora. Depois disso, terminei de fazer o crano de lã com a ajuda de Bonnie. Bonnie e eu recuamos para admirar nosso trabalho. É, eu gostei. Mas queria que fosse mais realista. Por que você não usa ossos de verdade? Ótima ideia, Bonnie. Voltarei mais tarde. Então parti, em busca de mais materiais para a caveira. Nos dias 41 a 43, saí em busca de materiais. Esqueletos pareciam a fonte mais fácil de ossos. Então fui procurar alguns. Finalmente encontrei um campo inteiro cheio de esqueletos. Na mosca. Comecei a esmagá-los com muita facilidade. Mas coletei apenas alguns ossos, não o suficiente para completar uma estrutura inteira. Hum, talvez eu precise repensar minha estratégia. Nesse momento, um rei esqueleto surgiu. Ei, ei. O que é toda essa luta? Preciso de ossos. E muitos. Por quê? Quem além de um serial killer precisaria de tantos ossos? Bem, é que eu estou construindo uma estátua de caveira e queria fazê-la com ossos. Ah, sim, faz todo sentido. E você matou metade da minha família pra isso. Sim, desculpe por isso. Veja bem, por que você não me segue até o meu reino? Eu vou te dar um pouco da minha reserva de blocos de ossos, contanto que você prometa que vai parar de matar os meus filhos. Legal, parece um bom negócio. Nos dias 44 a 47, cheguei ao reino dos ossos, onde todo castelo era feito de ossos. Uau, meio que envergonha a minha estátua, hein? Ok. Quanto de ossos vai precisar? Muitos. Certo, mas só se você concordar em nunca mais machucar um esqueleto. Concorda? Sim, sim. Eu sei. Já entendi. Então temos um acordo. O rei esqueleto me deu blocos de ossos mais do que suficientes pra fazer minha estátua. Mas de repente a base estava sob ataque. Renos! Como eles me encontraram aqui, lutei ao lado do rei esqueleto na batalha, enquanto nos defendíamos dos lacaios de renos. Finalmente, fomos capazes de combatê-los todos juntos e salvar o reino dos esqueletos. Bem, acho que estamos quites agora. Concordo plenamente. Enquanto voltava pra casa, decidi que era hora de atualizar minhas ferramentas. Mineirei alguns diamantes e consegui encontrar o suficiente pra fazer um set completo de ferramentas de diamante. Oh yeah! Depois de pegar minhas ferramentas brilhantes e as pilhas de ossos, estava pronto pra descansar à noite. Do dia 48 a 51, comecei a trabalhar na fixação da minha estátua com os blocos de osso que adquiri. E Bonnie também me ajudou. Juntos substituímos a metade inferior do crânio. Agora parece uma caveira. Seu pai teria adorado. Bonnie, quero trabalhar pra ficar mais forte, mas não sei como. Preciso de alguém pra conversar, pois meu pai era a pessoa mais forte que eu conhecia. E agora ele se foi. Hum, conheço alguém que é muito forte. Você conhece? Quem? Carambe. Carambe? Isso mesmo? Ele é a pessoa certa? Ok. Onde eu posso encontrar esse carambe? Bem, ele mora na parte mais densa da floresta. Então acho que você deve começar por lá. Ok, obrigado pela informação, Bonnie. Eu volto em breve. Com isso, parti em busca de carambe. Seguindo as instruções de Bonnie, viajei para a parte mais densa da floresta, onde encontrei alguns triceratops. Oh, você não é carambe. Eu estava com muita fome, então foi um bom momento. Começamos a lutar e alguns deles foram bem duros. Mas finalmente consegui dominá-los com meu machado e venci a batalha. Aproveitei para comer um pouco da carne deles e continuei minha busca. Por carambe. Nos dias 52 a 55, continuei a procurar por carambe. Mas ele não estava em lugar nenhum. Hum, onde ele poderia estar? Enquanto olhava ao redor, vi Alex voando em minha direção em um avião. Pulei para ver porque ela estava aqui e ela me contou algumas novidades interessantes. Adivinha? Eu sei onde e como desbloquear um novo poder estrondoso. Uou, isso é muito legal. O que eu tenho que fazer? Ela me disse que havia obtido esquemas dos militares que mostravam que o machado estava no fundo do Nether. Você vai precisar de algumas ferramentas como uma picareta de diamante e uma obsidiana para fazer um portal. Ok, vou manter isso em mente. Obrigado pela informação. Certifique-se de voltar para a base e ficar segura. Continuei andando e finalmente encontrei um grande primata. Ei, com licença senhor, você é carambe. Sim, e você deve ser Kong. Isso mesmo. Você precisa de treinamento, não é? Como você sabe? Eu sei de tudo. Começaremos amanhã. Eu estava muito empolgado com o meu treinamento, então saí para encontrar um bom lugar para descansar um pouco, antes do grande dia. Nos dias 56 a 59, levantei-me e estava pronto para treinar. Ok. Começaremos fazendo você enfrentar um adversário mal-humorado. Os vermes da morte. Ok. Comecei a lutar contra os vermes da morte e eles eram um oponente muito difícil, mas eu usei meu machado e os mandei para o ar e finalmente consegui derrotá-los. Bom, bom. Agora vamos testar seu poder de escalada. Suba e desça esta árvore até eu dizer pare. Subi e desci aquela árvore tantas vezes que perdi a conta. Eu estava ficando tão cansado. Finalmente ele me disse para parar e eu comemorei. Eu estava exausto. Bom, agora que você já está bem cansado, quero que lute contra mim. Isso não é justo. No mundo real, lutar nunca é justo. Comecei a lutar com ele e ele era muito duro. Meus braços estavam tão cansados e seus longos braços davam um grande soco com um longo alcance. Eu tive que me desviar de seus golpes de longo alcance. Quando eu vi uma abertura, usei meu ataque de esmagamento e espada de diamante para responder ao fogo contra ele e finalmente consegui derrotá-lo. Ah, eu me rendo. Muito bem, Kongsu. Você está pronto. De repente, eu me tornei um King Kong do tamanho de um monstro, com 30 corações. Isso! Agora eu sou realmente o rei da selva. Ótimo trabalho. E agora eu considero você esta armadura de diamante para protegê-lo na batalha. Acho que você vai precisar disso. Uau! Você sabe de tudo mesmo. Muito obrigado. Boa sorte para você. Nos dias 60 e 62, eu estava voltando para casa e ouvi alguns nativos conversando por perto. Hã? Que isso? Fui investigar e descobri um acampamento inteiro cheio de todos os tipos de primatas trancados em jaulas. Espere! Isso é... um portal para o Nether? Eu ouvi os nativos falando sobre como os primatas têm um gosto bom. O que pra mim foi o bastante. Eu pulei pra fora e comecei a esmurrar todos eles. Vou te matar onde você estiver! É! Eles lutaram contra mim com lances e espadas e finalmente consegui matar todos eles. Todos menos um. Onde está o chefe? Ele está em outra tenda que parece diferente dessa. Isso é tudo que eu posso dizer. Ok, obrigado. Agora morra! Eu acabei com ele e libertei todos os primatas. Ouçam pessoal! Se precisarem de um lugar seguro para ficar, há um santuário a oeste daqui, onde estarão seguros. Em seguida, fui investigar o portal para o Nether. Não era como nada que eu já tinha visto nesse mundo antes. Então eu entrei nele. Nos dias 63 a 66, continuei minha missão e finalmente cheguei ao Nether. Esse deve ser o lugar que Alex estava falando. Comecei a explorá-lo por um tempo e então fiquei cara a cara com um gigante cavaleiro de fogo chamado Ignis. Uou! Eu não esperava por isso. Comecei a lutar contra aquela monstruosidade usando meu machado. Você está acabado, cavaleiro de fogo! Embora fosse muito poderoso, eu não desistia. Eu então entrei com meu machado para acertá-lo algumas vezes, enquanto ele me cortava com sua espada. E ele tinha uma armadura resistente para se proteger, mas acabei derrotando. Consegui! Após a luta, continuei explorando e me deparei com uma pirâmide gigante do Nether. E em um pedestal, estava a nova habilidade de rugido. Aí está! E de perto é ainda mais legal! Saí para agarrá-la, mas assim que me aproximei, pisei em uma placa de pressão que liberou a guardiã do rugido sônico, o morrível Górgona! Fique longe, sua aberração! Eu não ia deixar essa senhora cobra me impedir de receber meu rugido sônico, então lutei contra ela. Mas foi difícil porque toda vez que ela me acertava, eu ficava cego. Mas uma vez que ela estava morta, eu rapidamente peguei a habilidade e saí da pirâmide. Legal! Agora vou sair daqui e testar esse rugido. Nos dias 67 a 70, saí da pirâmide. E caramba, estava lá esperando por mim. Caramba, o que está fazendo aqui? Isso foi um teste. Agora eu posso ver que você é verdadeiramente digno. Eu não podia acreditar que caramba estava me testando assim. O que agora me fez pensar se mais alguém sabia o que eu andava fazendo? Um teste? Ai caramba! Alguém mais sabe sobre isso? Talvez. Diga-me a verdade, os militares sabem. Sim, mas quando eles chegarem aqui... Bem, você já pegou? O que eu devo fazer agora? Bem, continue. Dê nos macacos algo para viver. Tudo bem, eu vou. Não tinha tempo a perder, então deixei caramba e fui para o portal do Nether. Assim que cheguei, notei que estava inundado de piglins zumbis. Momento perfeito! Eu lutei contra os piglins zumbis usando o meu novo rosnado e ele os destruiu completamente. Eles viraram pó. Aposto que nem perceberam isso, seus idiotas. Depois de matar os piglins zumbis, com meu novo ataque, deixei o Nether para voltar para casa. Nos dias 71 a 74, voltei para casa e Alex estava me esperando. Ei Alex, olha só o meu novo rugido! Nossa, que legal! Estou tão feliz por você! Porém, tem algo que eu preciso te dizer. Steve me visitou enquanto você estava fora e ainda aguarda rancor de você. Bem, então diz para ele vir lutar comigo de homem para homem. Sim, bem, ele tem outros planos. Ele está trabalhando em algum tipo de máquina para tornar a luta mais justa. Bom, isso é a menor das minhas preocupações agora. Vamos trabalhar um pouco mais naquele crânio. Embora Steve estivesse planejando algum tipo de vingança, eu precisava parar e me concentrar em meu projeto. Muito bem, bora para o trabalho. Comecei substituindo a metade superior por mais ossos e adicionei mais detalhes ao redor. Isso sim é o que eu chamo de Ilha da Caveira. Nos dias 75 a 79, notei Alex correndo atrás de mim e ela parecia muito preocupada com algo. Ei Alex, o que está vendo? Algo muito ruim acabou de acontecer. É sobre Steve? Não, é a Bonnie. Ela sumiu. Como isso é possível? Não tenho certeza. No momento eu vi ela pendurada naquelas árvores, mas logo em seguida percebi que ela havia sumido. Não posso acreditar. Vou atrás dela. Fui dar uma olhada e perguntei a alguns macacos se eles sabiam para onde ela foi. E um deles me disse que vi um dos nativos levá-la. Ah, isso é terrível. Eu voltarei, pessoal. Eu preciso salvar Bonnie. Saí da base até chegar a um bioma arenoso. Ele deve estar aqui em algum lugar. Ao olhar em volta, encontrei um villager solitário e perguntei onde morava o villager. Ah, eu odeio aquele cara. Ele mora no norte. Siga em frente e você encontrará o acampamento dele. Perfeito, obrigado. Felizmente, ele me disse exatamente onde eu precisava ir. Então agradeci e fui procurar a tribo. Nos dias 80 a 83, cheguei ao acampamento dos chefes. Ora, ora, ora. Olha quem finalmente apareceu. Você! O que você fez? Quando o chefe desceu do topo do templo, reprimi minha vontade de esmurrá-lo, pois precisava obter respostas dele. Eu estava começando a ficar com muita raiva. Onde você escondeu ela? O chefe riu. Ha, ha, ha. Você é engraçado. Eu não estou escondendo ela, primata. Fui encarregado de capturá-la em troca de alguns diamantes. Encarregado por quem? Eu brandi meu machado, ameaçando esmagá-lo, se ele não começasse a me dar respostas. Steve, põe o Steve. Apenas não nos machuque. Ok, mas só mais uma coisa. Onde ele está? Na mansão da floresta. Estremeci ao pensar no que Steve poderia querer com Bonnie, mas não tive tempo para mais perguntas. Eu parti imediatamente para a mansão da floresta. Preciso encontrar Bonnie, agora! Nos dias 84 e 87, continuei procurando por Steve e descobri a mansão na floresta, da qual o chefe estava falando. No entanto, ela parecia destruída por algum motivo. Esse lugar parece absolutamente destruído. Comecei a procurar na esperança de encontrar Bonnie, mas eu era tão grande que não cabia dentro do prédio. Notei que Bonnie estava ali, mas estava agindo de forma estranha. Bonnie, você está bem? Não, eu me sinto estranha. Bonnie estava agindo de forma muito estranha, então se transformou em um macaco zumbi. Não! Bonnie começou a me atacar e eu fugi um pouco tentando não revidar. Afinal, ainda éramos amigos. Não, Bonnie, eu não quero te machucar. Bonnie não estava ouvindo, então decidi acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. Sinto muito que tenha terminado assim, Bonnie. Acabei usando meu ataque esmagador e me senti completamente arrasado com sua perda. Bonnie! Nos dias 88 a 90, já haviam se passado alguns dias após a morte de Bonnie e eu ainda estava de luto por sua perda. Vou te enterrar ao lado do meu pai, Bonnie. Escrevi uma pequena nota em sua lápide que dizia, melhor companhia de todas. Bonnie, sempre lembrarei de você, minha querida amiga. Depois disso, me senti super arrasado e sem esperanças, mas sabia que no fundo ainda queria me vingar. Ele vai pagar por isso. Fui voltar para dentro da minha base, mas atrás dela estava Steve e um cavaleiro robô gigante. Não vou recuar agora. Você acabou com ela. Do que está falando? Não se faça de bobo. Você matou Bonnie. Steve entra no robô. Ele estava pronto para lutar. Vou te mostrar, Steve. Peguei meu machado e fui atrás dele. Steve e eu batíamos um no outro, enquanto ele me golpeava com algum tipo de espada de energia roxa. Raiá! Pegue essa, Steve! Eu ganhei a batalha! Eu? Eu te odeio! Enquanto Steve fugia, comecei a pensar em outras maneiras de liberar minha raiva. Eu tenho o plano perfeito. Saí da base com apenas um objetivo em mente. A destruição. Encontrei alguns nativos na selva. E aí começou a minha fúria. Vocês podem tentar o quanto quiserem. Vão morrer de qualquer jeito. Eu varri vários acampamentos com meus poderes e matei vários nativos ao longo do caminho, atirando seus corpos para o ar. Este era o meu momento. E mesmo que todos estivessem lutando contra mim, eu não ia deixar ninguém me parar agora. Isso ainda não acabou! Fui procurar mais para destruir. Quando os dias 91 e 94 chegaram, encontrei o maior acampamento de nativos até então. Vocês vão sentir o poder dos meus punhos. Eles me cercaram e começaram a me dominar. Eu estava tão cansado de destruir as outras aldeias que não consegui fugir. Preciso me vingar! Então eles atiraram um monte de flechas em mim, até que me acertaram em cheio. Os nativos me cercaram e começaram a comemorar e dançar. Então o líder deles saiu. Parece que a carne voltou ao cardápio, rapazes. Esta noite vai ter festa. De jeito nenhum! Isso não vai acontecer! Eu estou numa missão para destruir o chefe! Espera, sério? Eu odeio o chefe! Eu tenho tentado destruir aquele idiota por anos! Espera, sério? Ah sim! Esse cara não tem respeito pelo meu povo! Ele também não respeita primatas! Ele matou os meus pais! E não vou parar até destruir ele! Bem, você deve ser um milagre da natureza! Enviado para libertar nosso povo! A propósito, desculpe por atacar sua vila! Nenhum problema! Totalmente compreensível! Obrigado! É... Com licença... Desculpe! Opa! Com licença! Nos dias 94 e 95, viajei pelas terras em busca de um velho amigo. Por fim, cheguei às montanhas nevadas. Ele deve estar aqui em algum lugar! Carambe! Onde você está? Não houve resposta! Os ventos, extremamente frios, gelavam meu rosto e minhas orelhas. Eu mal conseguia manter meus olhos abertos, enquanto esperava por uma resposta. Por favor! Carambe! Bonzo, é você! Aqui, rapaz! Carambe! Vamos! Saia da neve antes que morra de frio! Eu segui para fora da nevasca e para a boca de uma grande caverna, onde nos refugiamos. O que te traz aqui? Bem, eu busco ajuda para tentar entender o que fazer. É que sinto que tenho tantos inimigos e tanto ódio no meu coração. Carambe sentou-se e contemplou silenciosamente o que eu estava dizendo, ouvindo atentamente. Hmm... Isso é normal! Você deve aprender a relaxar, meu amigo. Só então você será capaz de encontrar sua paz interior. Paz interior? O que é isso? Quero dizer, pare de falar e comece a pensar. Vá até o topo da montanha e tente. Ótima ideia, Carambe! Vou tentar agora. Subi até o topo e comecei a focar na minha respiração. Foco! Inspira! Expira! Depois de algum tempo, eu finalmente descobri! Meu único inimigo verdadeiro é o chefe, seu capanga Renus. Preciso parar de me estressar e usar essa energia para acabar com eles. Desci a montanha nevada para relatar as boas novas. Carambe! Consegui! Limpei minha cabeça e agora posso me concentrar no que realmente importa. Eu sabia que você iria. Boa sorte no resto da sua jornada. Muito obrigado por sua orientação. Até mais! Depois de fazer algumas realizações sábias, agora eram os dias 96 a 97 e o destino parecia colocar um encontro casual em meu caminho. Era... Steve? Por favor, não me mate! Steve, agora eu estou mais sábio desde a última vez que te vi. Eu simplesmente não tenho mais interesse em lutar contra você. Sério? Então, por que isso? Conquistei minha paz interior, meu amigo. Bem, nesse caso, você ainda quer fazer parte do meu filme? Pensei por um momento no convite e minha intuição me dizia que essa ideia poderia ser divertida. Eu precisava me soltar um pouco de qualquer maneira. Quer saber, Steve? Vamos fazê-lo. Mas eu tenho um pedido. Claro! O que precisa? Ok, eu quero que você me capture destruindo tudo no meu caminho. E o mais importante, derrotando o chefe, para que todos possam lembrar do meu nome. Todos vão se lembrar do poderoso King Kong. Vamos fazer acontecer. Antes de começarmos nosso filme épico, tive que fazer alguns preparativos. Tudo bem, encontre-me na base do chefe em alguns dias e esteja preparado para ter as câmeras rodando. Você entendeu, Kong. Até breve. No dia 98, continuei viajando de volta para casa, até encontrar um dinossauro ainda maior que o T-Rex de antes. Você! Uou! O que raios é você? Você matou meu filho e agora vai pagar. Então venha, seu lagarto gigante! O T-Rex usou sua boca enorme para tentar arrancar um grande pedaço de mim. E foi até capaz de invocar blocos do chão, como um invocador. Au! Isso machuca! É pra isso mesmo! Ah! Pegue isso! O T-Rex podia ser grande, mas consegui derrubá-lo, igual fiz com a sua cria. Uh! Cara, eu mal venci aquele cara. E se eu não consegui vencer o chefe? De repente, em um flash, eu estava parado na frente do meu pai. Pai! O que você tá fazendo aqui? Filho, eu só queria te dizer o quanto estou orgulhoso de quão forte você se tornou. Uau! Obrigado, pai. Espero ser forte o suficiente para enfrentar o chefe Renos. Eu sei que você consegue, Bronzo. Você é o macaco mais forte que conheço. Acredito até que seja o macaco mais forte que já existiu. Mas como eu posso vencer o Renos? É feito de pedra. É imparável. Nada supera um Kong, filho. Seja corajoso. Eu sei que você consegue. Ok. Vou ser. Obrigado, pai. E com isso, meu pai desapareceu. No dia 99, voltei pra casa e juntei todos os tipos de primatas. Atenção, pessoal. Estou partindo pra destruir o chefe Renos. Antes de ir, tem uma última coisa que preciso que vocês façam por mim. O quê? O que é? Aproveite pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder vídeos futuros. Também escreva nos comentários o que você quer que eu seja no meu próximo vídeo de 100 dias. Tem certeza que quer fazer isso? Tenho que fazer. Tenho que fazer isso pelos meus pais e por todos os primatas da ilha. Ok, eu entendo. Só estou com medo por você. Aqui, pegue isso. Pra boa sorte. Uau! Isso significa muito pra mim, Alex. Obrigado. Alex me deu um pingente de espinho especial, que me ajudaria a ficar protegido contra meus inimigos. Sempre que alguém tentar me atacar, será atingido por espinhos. Bronzo. Vou sentir sua falta. Me organizei com todo o equipamento necessário em meu inventário. Mas Alex estava na minha frente. Apenas volte pra nós, tudo bem? Eu dei um aceno suave e delicado. Claro que vou voltar. Chegou o dia 100. E eu me aproximei do chefe, que estava sendo guardado pelo Renus. Isso acaba aqui agora, chefe! Eu estava pronto pra me vingar, mas precisava me concentrar pra poder realmente lutar com a melhor de minhas habilidades. Você vai pagar pelo que fez com o Bonnie, meus pais e por todos os outros primatas. Falando sério, o que há de errado com você? Ah, até parece que você é santo. Você destruiu cidades inteiras. Eu pergunto por quê! Opa, eu tenho uma bela cena aqui. Steve nos parou, pra ter certeza de que ele estava filmando. Eu corri pra atacar, mas o Renus interveio pra defender o chefe. Usei meu smash ataque contra o Renus, pra mostrar pra ele quem é que manda. Pega isso, seu monstro! Parecia que ele tinha uma nova forma de energia, que ele usou pra lutar contra mim, onde ele poderia se curar com o tempo. Então eu tive que entrar com um ataque mais forte. Você acha que a cura vai te ajudar? Eu vou te machucar tanto que você não terá tempo de se curar. Coma meu machado! O Renus brilhava em verde brilhante e disparava lasers em mim, fazendo uma tonelada de dano em mim. Mas bati com mais força e meu machado radioativo foi capaz de dominá-lo. Depois de uma longa batalha, finalmente usei todas as minhas forças e dei o golpe final. Sim! Renus foi destruído! Agora é sua vez, chefe! Oh, não! Era hora de acabar com isso, e eu desci meu machado no chefe, acabando com ele instantaneamente. Brãozão!